Argentina na Copa do Mundo Femenina A Argentina estreia na Copa do Mundo Femenina às 3 horas, de Brasília, desta segunda-feira, 24. A azul e branca enfrenta a Itália no Eden Park, em Auckland, Nova Zelândia. O jogo desperta um bom interesse no país vizinho. A partida será mostrada ao vivo pela TV pública e transmitida pela rádio La Red, a mais ouvida do esporte em Buenos Aires. Novo capítulo na guerra beneficia o agro-brasileiro. Fernanda Magnotta Novo capítulo na guerra beneficia o agro-brasileiro. País vê oposição esfarelar e se reduzir a nichos. Balaio do Cotcho País vê oposição esfarelar e se reduzir a nichos. O que falar dos romances entre jogadoras quer dizer? Milly Lacombe O que falar dos romances entre jogadoras quer dizer? A angústia da mulher preta e meu privilégio de branca. Natália Timerman A angústia da mulher preta e meu privilégio de branca. Yamila Rodrigues comemora seu gol pela Argentina contra o Paraguai na Copa América. Yamila Rodrigues comemora seu gol pela Argentina contra o Paraguai na Copa América. Imagem Reuters Luísa González Azul, branca e verde Duas titulares da Argentina jogam no futebol brasileiro. Lorena Benítez, de 24 anos, atua pelo Palmeiras desde fevereiro. É a dona do meio campo e brilha em espaços curtos. Toca bem na bola, quase sempre de primeira. É organizada, sabe sair jogando e é novidade. Raçuda demais. Da defesa vem Eliana Stabile, do Santos. Continua após a publicidade. Única lateral esquerda de ofício da seleção. Chega bem ao gol. Três nos últimos treze jogos. E é exemplo de preparo físico. Segundo o técnico Germán Portanova, as onze titulares argentinas contra a Itália serão Vanina Correa, Sofia Brown, Miriam Maiorga, Aldana Comet e Eliana Stabile, Lorena Benítez, Diana Falfan, Romina Nunes e Stefania Banini, Florencia Bonsegundo e Mariana Larroquete. Outras três reservas também soam nos gramados brasileiros. Adriana Saques, de 29 anos, é do Santos e se vira em qualquer posição na defesa. E a Mila Rodrigues, de 25 anos, atacante do Palmeiras, vinha se destacando, mas deve entrar no decorrer da partida. Continua após a publicidade. Newsletter. Olhar apurado. Uma curadoria diária com as opiniões dos colunistas do UOL sobre os principais assuntos do noticiário. Quero receber. Por fim, há também a centroavante reserva Paulina Gramaglia, de 20 anos, do Bragantino. Lorena Benítez, meio campista do Palmeiras. Lorena Benítez, meio campista do Palmeiras. Imagem. Divulgação. Site oficial do Palmeiras. Adversária. A Itália é a 16ª do ranking da FIFA. A Argentina ocupa a 28ª colocação. No último Mundial, França 2019, a Azurra foi até as quartas de final. Participações anteriores. Estados Unidos, 1999. Fase de grupos. E China, 1991. Quartas de final. A destaque é a atacante Cristiana Girelli, da Juventus, com 53 gols em 103 jogos pela seleção. Continua após a publicidade. Agenda. A Argentina, 28ª no ranking, está no grupo G, com Itália, 16ª no ranking Suécia 3ª e África do Sul, 54ª. É uma chave forte, de difícil prognóstico. As duas classificadas cruzam nas oitavas com o grupo H, de Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos. Suécia e África do Sul estrearam neste domingo, 2 a 1 para Suécia de virada. Depois da Itália, repetindo, às 3 horas desta segunda, a Argentina pega a África do Sul, às 21 horas de quinta-feira, fechando sua participação ante a Suécia, às 4 horas do dia 2, uma quarta-feira.